Eu tenho um profundo orgulho, de verdade mesmo, por ter, por saber hoje valorizar a minha história, por saber valorizar a visão que eu tive com relação ao exército e o quanto que eu busquei isso de verdade na minha vida. E eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi dentro da vida militar e que eu vivo até hoje, porque tudo isso transformou a minha cabeça, transformou a minha mentalidade. Então eu era um jovem que tinha muitos sonhos, mas era extremamente inseguro, eu tinha uma péssima autoestima, uma autoconfiança muito baixa, então era aquele cara muito retraído, meio descrente de que eu poderia fazer grandes coisas. E eu sonhava em ser paraquedista, em ser sniper, em ter experiência, só que eu tinha lá dentro de mim uma autoimagem meio, sabe? Porra, não é pra mim, entende? Eu acho que não consigo e tal. E ao longo dos anos e com o contato que eu tive com o tenente na Avroski, depois o contato que eu fui tendo com a experiência na manga, uma experiência bem pesada, bem forte, né? Eu fui podendo matar aquele cacavo fraco que me dominava até então e ir construindo um novo personagem, um homem que hoje tem consciência de onde chegou, que valoriza a própria trajetória, que valoriza as dores que teve ao longo do caminho. Só nós sabemos, a gente pode fazer 50 horas de live que não vai dar pra falar e se fazer entender com perfeição os momentos de dores, os momentos de frustração que a gente teve que vencer ao longo dos 5 anos de formação, 5 anos de internato e depois na nossa vida como um todo, pessoal, enfrentando os desafios da carreira misturados com a vida pessoal, né? Que são vários, vários mesmo, né? Então, assim, hoje eu tenho um orgulho muito grande de poder reconhecer isso, uma gratidão muito grande de reconhecer tudo isso e falar, e eu falo pra vocês que cada um de nós tem uma história, você tem uma história que tá sendo construída E não existe uma história de valor que é construída na facilidade, não existe uma história de valor que é construída sem sacrifícios, você não terá uma história interessante pra contar depois se tudo for muito fácil, se tudo for muito simples, se você não passar por dificuldade. Então, agradeça as dificuldades, os obstáculos que você tem agora nesse caminho, porque isso é o que te fortalece, não é outra coisa. É exatamente isso que te fortalece. Sabe o que faz a nossa cabeça mudar dentro do exército? Sabe o que o tenente Navrowski fazia pra que a nossa cabeça mudasse? Ele nos botava obstáculos, ele botava desafios, ele nos impunha desafios. Para que a gente vencesse aquilo e depois ele... Tu entendeu? Entendeu o porquê que você viveu isso? Entendeu o porquê disso aqui? Entendeu o porquê da gritaria? Entendeu o porquê da pressão? Entendeu o porquê dessa dificuldade? Então, valoriza cada dificuldade que você tem como algo que está te fortalecendo, algo que está sendo uma oportunidade pra você criar uma resiliência. Que não é aquela resiliência passiva de alguém que vai, ah, está tudo dando errado, é assim mesmo. Não, é aquela resiliência de, porra, você está se fortalecendo. Você está reconhecendo as dificuldades, mas você está se afastando emocionalmente daquilo e consegue prosseguir. E é isso que nos provoca um crescimento e um amadurecimento muito grande. Então, isso com certeza é fruto de um orgulho muito grande, bem como é fruto de um orgulho muito grande saber que existem pessoas que contam comigo, que esperam de mim um bom exemplo, uma boa atitude, eu sei que nós carregamos, sabe, valores realmente muito bons, nós valorizamos a vida dos outros, nós valorizamos a liberdade dos outros, né? E a gente sabe que o nosso país, ele cada vez mais precisa de pessoas que carregam consigo isso, pessoas que verdadeiramente respiram isso, esse entendimento, essa compreensão. Cada vez mais, nosso país vai precisar de pessoas assim. Sensacional. A gente tem que ter essa consciência, né? Então, é disso tudo que eu me orgulho muito e eu tenho certeza que muitos que estão aqui, né, logo estarão conosco aqui dentro, compartilhando experiências, compartilhando aprendizados e principalmente contribuindo com a nossa sociedade, que é o farol máximo nosso, né?